O trabalho inteiro da Isabela Stanguer está mostrando como a ciência sempre disputou com a magia. Até que ela chegou a um ponto que o advento, a consolidação das ciências modernas, de desqualificação absoluta desses outros conhecimentos. Ela vai mostrar. Ela tem vários momentos. Ela mostra com a química, como ela se consolida a partir de um afastamento da alquimia, a psicanálise, que se desenvolve a partir de uma desqualificação da hipnose, a própria medicina, a partir da ideia dos charlatões. E no máximo, quer dizer, você desqualifica e no máximo você tolera como uma coisa possível. E é o que ela está dizendo. Não, a gente tem que levar essas outras coisas a sério. E como elas podem problematizar, inclusive, a ciência. E isso seria um ato político. Daí, o namoro da Isabela Stanguer com o pensamento e a figura da Starhawk, que é essa feiticeira neopagã que propõe retomar a feitiçaria, a bruxaria do período da Inquisição. Porque Starhawk, junto com outras autoras feministas também, porque isso passa também por uma questão de gênero, que estão mostrando que a gente não pode entender a Idade Moderna, o capitalismo de um lado e a ciência de outro, se a gente não pensar a perseguição das bruxas. E a perseguição das bruxas é a perseguição de práticas de conhecimento. Então, eu acho que a Stanguer vê na Starhawk um motivo para pensar. Ela não está desqualificando a ciência. Está dizendo, ah, não, vamos esquecer a ciência e adotar a magia. Não, é o que a gente pode transformar a ciência tomando a magia como um outro mundo possível. E aí eu analiso dois trabalhos mais especificamente. Um trabalho que ela escreveu com outro companheiro filósofo que estuda o problema da indústria farmacêutica, chamado Feitiçaria do Capitalismo, que aí é uma brincadeira justamente inspirada na Starhawk, que é lá que eles vão dizer o capitalismo é um sistema feiticeiro, ele se constituiu destruindo as bruxas, as feiticeiras, mas ele deteve o poder de enfeitiçamento, porque ele nos enfeitiça. E a gente tem que pensar uma resistência ao capitalismo, que é uma resistência de desenfeitiçamento. E desenfeitiçamento, para a Stanguer, é justamente aquilo que eu estava falando. Colocar em causa essa ideia de que nós sabemos o que é o mundo real e que isso que vai, e que isso que produz o que ela vai chamar também de uma narrativa épica do progresso. E o segundo livro dela que eu analiso nesse texto é um livro chamado No Tempo das Catástrofes. Esse sistema que a gente produziu, de que existe um mundo dado e que a gente intervém sobre ele, e isso produz a indústria, a ciência, a tecnologia, o desenvolvimento, essa equação está destruindo o mundo. Então a gente vê o aquecimento global, os desastres ecológicos, e a gente se dá conta que a ação humana não é alheia à constituição do mundo. Ela está transformando a constituição do mundo e ela está transformando para o pior, ela está destruindo, produzindo hecatombes, cataclismos, coisas assim. Então ela se insere aí numa discussão sobre o tal chamado antropoceno, que é essa ideia de que o homem é uma força geológica. e isso faz ruir o acordo moderno de que os humanos, na verdade, não influem sobre as leis da dita natureza. E agora isso mudou. E aí como que fica a nossa responsabilidade sobre isso? O que os cientistas têm a dizer sobre isso? Ela fala que os cientistas têm que se colocar na discussão política. eles têm que abrir as caixas pretas, os laboratórios, eles têm que intervir em questões públicas. Então ele tem que se colocar e mostrar que todo conhecimento científico se faz a partir de controvérsias. E as controvérsias significam que existem pontos de vista diferentes e algumas coisas vão ser estabilizadas, mas o que é estabilizado e que a gente tende a tomar como verdade absoluta, isso é aberto também. Legenda Adriana Zanotto